Soca a capela Aí Talvez você esteja num quarto escuro À espera de uma luz que lá não tem Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz que lá não tem Talvez você esteja num quarto escuro À procura de uma paz que lá não tem Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz que lá não tem Talvez você esteja num dilema sem saída Querendo tirar a própria vida Talvez em suas veias corra o líquido da morte Aniquilando a vida e a sorte Jesus Ele é a tua sorte Jesus Ele livra-te da morte Jesus Ele é o pão da vida Jesus É a vida É a vida É a vida